Esse é o nosso grande corredor da liderança, sempre eu aqui pra vir com a gente... É a vida, vem correr, é o primeiro, eu prometo a gente vem correr, realizando aí o seu primeiro corredor aqui na cidade de Cacuá. Vem correr com a gente, vamos dar uma olhadinha, vamos lá virante, vamos lá virante da olhadinha, vem correr com a gente... Nesse momento, descendo aqui a menina, vamos passar pela equipe do Correio do Rio, vamos passar aqui também pela Avenida do Rio do Mar, vamos passar pela Novela, vamos passar pela Mundo Prédio, vamos passar pela Mundo Prédio, vamos passar pela Mundo Prédio... É que vem correr com a gente, vem você também com a gente, faça a parte da equipe de correr, saúde, trazendo esforço, saúde, saúde, trazendo vida, equipe vem correr nesse momento... É um treino, borracha, borracha, aquele abraço, tá aqui, aqui vem correr, é um treino, não é conversa, apenas um treino da equipe vem correr, e aqui com a gente da liderança, com nossas representantes aqui da cidade, representantes do Rio de Janeiro, representantes também das cidades vizinhas, nesse momento se usou aqui também com a gente, com a tua presença, e esse aqui vem correr, fazendo esse treino hoje aqui da cidade, aqui de Cacuá, vem correr... Agora é uma conversa... Vem, vem, vem correr... Venha com a gente, com a noite... Eu vi, eu vi. Venho, vem, 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 vem correr... Umar de bom pra a gente, esse treino rápido, esse treino bonito, esse treino sensacional. É um treino, vem correr... Vem viver, vem viver... Tchau, tchau.